Estados Unidos, não, foi na final da Copa do Mundo, né, a gente na final da Copa do Mundo e eu sempre puxava a reza, as coisas, né, e eu brincando, a gente brincando, e na hora de puxar a reza eu comecei a falar do povo brasileiro, né, e os jogadores todos emocionados, né, da família, de tudo, né, e que a gente precisava ganhar, papapá, que a gente precisava ser campeão, tinha perdido a Ayrton Senna e todo mundo emocionado, pouco tempo pra entrar no campo, aí eu falei, aí eu devia ter parado o Sandrão, acho que não devia ter continuado, mas o nordestino queria mostrar serviço, né, queria, o Sandrão é o seguinte, eu pintei o quadro, na hora de assinar eu derramei a lata de tinta em cima, a verdade é, tá lindo, agora assina, aí pronto, acabou o quadro, e eu tava muito empolgado, eu digo, agora eu vou falar, aí vamos embora, aí eu comecei a falar papapá do povo brasileiro, aí eu falei, gente, vamos fazer igual aquele grupo de japoneses, aquele de grupos japoneses que lutavam pela pátria, a gente vai morrer igual a esse grupo de japoneses, aí nisso os caras, quem é, eu sabia, Sandro, mas quando começaram a fazer quem é, já veio o segundo nome na cabeça, o primeiro que tava bem, quem é, quem é, começou, cabeça de carangueja minha do nordestino, começou a mexer, cabeça de carangueja começou a mexer, eu falei, meu Deus do céu, é essa ou não é, ou é aquela ou não é, aí terminou que eu tinha que falar, quem é, quem é, os caras gritando, a gente mandado, eu falei, aquele grupo de japoneses, aí, os kawasaki, aí aquele silêncio, aí aquele silêncio, aí o nosso senador Romário falou assim, pô, tu é burro pra caramba, não é kawasaki não, porra, é kamikaze, porra, meteram a porrada em mim, me desceram do chão, spinelo, água, aí os caras gritavam, falavam, aquilo é melhor pra era ser pro mundo, aquilo ali deixou a turma em paz, pra gente ganhar aquela copa, porque é melhor aqui, melhor do que aquilo, aquela tensão, 24 anos sem ganhar, calor, incrível, incrível, então os kawasaki, pô, o grande nome da copa do mundo, e a minha, e rapidinho, a minha e a do Romário, foi também legal, a minha é do branco.